Certo, me chamo Leonardo Marques, sou um dos integrantes deste artigo, denominado desenvolvimento de um van tipo F450 para a vistoria de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Este artigo é uma produção do projeto de pesquisa CODE, que é Codificações Orientadas para Desenvolvimento Eletrônico, um projeto de pesquisa do Exato Federal Rural Semiaro, da UFESA, o campus Mossoró, dos quais seus integrantes são Leonardo Marques, Michael Jean, Antônio Gomes, como orientador, Alexandro, Cláudio, Gabriel, Stephanie Rayane, Francisco Everardo e João Vitor da Silva. De maneira geral, este artigo tem como objetivo desenvolver um drone tipo F450, quadro e rodor, que seja voltado para um vistori de um SPDA, de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O artigo será dividido em introdução, metodologia, restar discussões, considerações finais, agradecimentos e referências. Antes de começar a falar um pouco sobre como foi construído, é importante entender quais são as normas regulamentadoras que regem um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, no caso, o SPDA, que é o que a gente está relacionando. Primeiro tem a NR10 e a NR5419, que são as duas principais normas regulamentadoras, que regem como devem estar dispostas e como devem ser desenvolvidas esse sistema de proteção contra as atmosféricas. No caso da NR10 e NR10 e MRT419, ela teve sua atualização em 2015. E bem, as duas normas, principalmente as 4419, ela coloca como deve estar a galória de Faraday, que no caso seria aquele sistema de proteção Onde você tem uma malha em cima de um edifício, por exemplo, ou de uma casa, por exemplo Ou se não também relacionado a malha de aterramento, que é relacionada ao escoamento Os captores Flanklin, que são os captores que vão receber os sinistros, para poder escoar e utilizar a malha para poder fazer esse tipo de escoamento E para poder também relacionar a importância de ter um sistema de SPDA Trouxe aqui uma pesquisa do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Que em 2015 publicou que o Brasil é um dos países que tem maiores incidências de raios do mundo Chegando a 77,8 milhões de raios por ano, que chega em média a 9 relâmpagos por quilômetro quadrado em toda a instituição territorial Isso se dá principalmente pela vasta extensão territorial do Brasil A gente tem aí uma vasta extensão territorial e também por causa que tem uma grande costa litorânea Facilitando aí, aumentando a incidência de raios nesses locais Como pode ser observado na densidade de raios do país, na figura ao lado E relacionando com um VANT, no caso um veículo aéreo não tripulado Dan Teste, em 2019, publicou que a utilização de drones, no caso VANT Seriam principalmente relacionadas a SPDA para fazer uma inspeção mais detalhada Ou seja, se tem uma inspeção de um local que é muito vasto Para facilitar e perceber se tem algum problema nesse tipo de escoamento É importante utilizar um drone, principalmente em uma galera de Farad, se utilizar drones ou VANT Para poder identificar problemas em uma galera de Farad seria muito mais vantajoso Daria uma dinâmica muito melhor à vistoria, utilizar esse tipo de ferramenta E os benefícios de utilizar um VANT para vistorias é a melhoridade dinâmica E também não necessitar de montar andames ou se não passar um caminhão MUC Para poder visualizar se existe algum problema na malha Por fora, a parte de medições A parte de medição é importante, se tem um caminhão MUC ou se não montar andames Para poder fazer as medições e saber se a malha está de acordo com a Ciclata 419 Ou seja, se ela tem um ohm, se ela tem um ohm de continuidade entre os captores e a malha E se ela tem um ohm relacionado também à gala de Farad e a malha O objetivo desse artigo é basicamente desenvolver um VANT Que ele possua transmissão de maias simultâneas com o voo E ele também transmita dados de voo para poder depois ser coletados e observar como foi o voo Além disso, realizar um modelo de inspeção do SPDA e captar imagens do sistema SPDA Ou seja, levar esse VANT, levar esse veículo varão tripulado ou drone Para um modelo de sistema SPDA Para poder ver se utilizar um VANT nesse tipo de situação é vantajoso ou não Para poder falar um pouco mais sobre como foi desenvolvido o drone Eu separei em três etapas a parte de controle, a parte de potência e a parte de transmissão e a parte de comunicação Que seria a transmissão e recepção de dados A parte de controle, basicamente, a gente tem o cérebro do VANT Que no caso seria o ArduPilot 2.6 Ou se não, 2.4, dependendo de suas variações De maneira geral, nós temos aqui um ArduPilot, que ele tem um microcontrolador Ele é um microcontrolador que possui um microprocessador dos famosos Arduinos No caso, ele tem um microprocessador do Arduino Mega, que é o Mega 2560 Onde ele consegue controlar a bateria Ele identifica o nível de bateria se conectado nele, obviamente Ele consegue identificar esses níveis de bateria Ele recebe as programações de um software, no caso, o software que ele utiliza é o Mission Planner Onde ele identifica as inclinações do drone E a partir de cálculos de PID, que é o proporcional integral derivativo Faz correções do drone para poder ele ficar estável no ar E não ter nenhum problema relacionado ao seu voo Também controla os sinais de entrada e saídas Que entradas de sinais e saídas são essas? São basicamente as entradas que recebem do receptor Que é o receptor do controle, no caso, o transmissor O transmissor manda quatro sinais de input E ele recebe os sinais e ele transforma os sinais em saídas para os ESCs Para os ESCs, que são o que vamos ver um pouco mais à frente E controlar os motores Ele também recebe informações de GPS É integrado o GPS nele nas entradas de 2C E nas entradas de GPS, como pode-se observar aqui E ele possibilita uma integração variada A gente pode colocar, além do que a gente está colocando aqui nele Que são quatro entradas e quatro saídas No caso, a gente colocou cinco entradas Que eu vou explicar um pouco mais na frente o porquê Mas a gente pode integrar várias coisas Como, por exemplo, a gente pode criar um drone que tenha seis pernas Ou oito pernas Só utilizando esse mesmo autopilot Ou até mesmo não drone Um carro de controle remoto utilizando também o autopilot Ou se não, um barco automotor também Só utilizando esse mesmo microprocessador ou microcontrolador No caso, microcontrolador Entrando na parte de potência Nós temos os ESCs e os motores No caso, os motores brushless Que são motores diferentes daqueles que Comumente nós conseguimos observar em carros de controle remoto Por exemplo Mas os ESCs, eles são Electronic Speed Controller O que a gente usa, ele é de 20A De maneira geral, o ESC, ele recebe da bateria 12V Ou seja, corrente contínua 12V E ele recebe sinais digitais do ArduPilot Esses sinais digitais referem-se à potência no qual o motor deve girar Ele vai receber sinais digitais E vai receber alimentação da bateria E a partir disso, ele recebendo em contínua Ele envia as informações alternadas para o motor Como pode-se ver, tem três saídas aqui Como pode-se ver, tem três saídas Que são as três entradas para o motor O motor vai receber corrente alternada ao invés de entrar a digital E relacionado aos motores brushless Os motores brushless vão ser controlados pelo ArduPilot Que está sendo, que está mandando as informações para o ESC Que ele também tem microcontroladores dentro dele Micro processadores dentro dele Para poder interpretar esses valores que estão chegando do ArduPilot E poder enviar um sinal Que seja um sinal para que o motor possa girar Em uma velocidade de acordo com o que o drone precise Porque a gente tem todo um controle PID E para esse controle PID funcional O motor também está girando de acordo com as informações que o ESC vai estar recebendo E por último, a parte de comunicação e transmissão Que seria essa parte onde temos o receptor e o transmissor No receptor, o receptor vai receber as informações do nosso controle Do nosso transmissor E vai receber em cinco anais Esses cinco anais são os quatro principais no qual todo drone deve ter Que é basicamente o controle de PID Que é o controle frontal e traseiro O controle de HALL Que é o controle lateral, direito e esquerdo O controle de YALL Que é girar em mesmo eixo E o controle de TURTLE Que é o controle de acelerador No caso, ele ia aumentar Ele ia elevar e ele ia baixar o drone Além disso, nós temos o transmissor Que ele envia esses quatro canais E além disso, também envia mais um canal Que seria o automático Que ele é um modo de voo que nós programamos no nosso drone Onde a gente coloca um plano de voo Esse plano de voo previamente já programado Quando o drone é ligado e colocado nesse modo automático Ele faz o percurso no qual ele foi programado para fazer E volta ao local onde ele zarpou Onde ele saiu O transmissor envia as informações para o receptor E recebe as imagens do drone No caso, nós temos também um transmissor Incluído dentro do drone O drone também tem um transmissor dentro dele Para poder enviar as informações de imagem Para o nosso transmissor Que possui um receptor acoplado nele Para receber as informações de imagem A parte metodológica Basicamente é a parte de construção do drone Onde nós temos aí a do Pilot E o GPS O GPS E a câmera Os ESC Os quatro ESC Os motores também Aqui ao lado O transmissor que está embaixo Aqui do receptor Esse é um receptor Embaixo dele tem um transmissor Que seria o transmissor de imagens Aqui nós temos uma antena Essa antena aqui É uma antena que envia informações Em 5.85 GHz Que é informações relacionadas a vídeo E aqui nós temos outra antena Que é essa vermelhinha aqui Que é uma antena que envia informações Que recebe informações de dados Em 2.45 GHz De maneira geral A construção é basicamente essa E acoplar essas informações no drone Onde nós temos aqui o Arduino Pilot Recebendo os quatro canais principais E mais um Que seria esse amarelo Que estaria recebendo informações Referente ao modo de voo Se ele estaria modo automático Ou modo manual E aqui nós temos o Mission Planner Que é o software que nós utilizamos Para poder fazer esse tipo de voo De maneira geral Aqui é programado Todo o drone As informações de proporcional Integrado e derivativo E também é programado Um plano de voo para ele fazer No caso já foram realizados Vários planos de voo No campo aqui Da UFESA de Mossoró Para poder ele percorrer esse local E tirar algumas imagens Relacionadas a ele Mas o nosso objetivo Foi fazer captar imagens Desse ambiente aqui Que eles vão ver um pouco mais na frente Mas basicamente A gente fez um voo Mais aqui nessa lateral Para pegar algumas imagens Desse voo Aqui nós temos O teste de validação Onde o objetivo seria Identificar se tem problemas No caso aqui Nós temos Uma garota de Faraday Uma malha de garota de Faraday Aqui em cima Onde nós temos Só de observar diretamente Já temos problemas Nessa garota de Faraday Tem algumas hastes Que seguram a malha Que estão deitadas E não é Pelas 5419 Proibido que as hastes Estejam Estejam deitadas Ou seja Estejam danificadas Só Sem precisar do drone No caso Por causa que é um Por causa que é um ambiente Que não é tão alto Foi possível Identificar esses problemas Porém Se for um ambiente mais alto Não seria possível Identificar Nesse caso Seria fundamental Utilizar um drone Para esse fim Como já podemos observar Antes mesmo De validar Essas informações E os resultados Desse voo É basicamente Perceber aqui Toda a malha Onde foi tirada Na foto E a foto registrada Pelo Vant Que é enviada No caso Essa foto não tem Uma qualidade muito boa Mas Essas imagens É de uma câmera Fornecida pela universidade Que poderia ser Qualquer tipo De outra câmera Poderia ser Qualquer outra câmera Que fosse integrada nele Mas no caso Dessa câmera Em específico Ela não tem Uma qualidade muito boa E as imagens Mesmo sendo ruins Ainda foi possível Identificar alguns problemas Como pode ser observado Aqui mais no canto Uma haste Deitada Por concluir Nós podemos observar Que a utilização De Vant Para esse fim De vistoria De um sistema De SPDA Ele é vantajoso Não para um sistema Onde seja pequeno Porque você pode conseguir Observar toda a malha Mas se for um sistema Grande Ampliado Ele vai ser De fundamental importância Porque Vai evitar Que você Por exemplo Passe um caminhão MUC Em um local Que seja Que seja difícil O acesso Por exemplo Aqui do lado Passa uma linha De alta Ou seja Ser muito complicado O caminhão MUC Colocar um operador Lá em cima Para poder observar Se a malha Está toda conectada Ou não Ou se tem algumas hastes Que estão deitadas Ou seja Facilita ainda mais A vistoria Desse local Aqui nós temos Os resultados Também De maneira geral Esses valores Aqui Eles são recebidos Pelo computador Do voo do drone Ele teve Ele voou em 25 Mais ou menos Aqui de altitude E foi até os 32 Ou seja Uns 7 metros De altura Que ele viajou Aqui nós temos O trajeto Que ele fez Esse trajeto Ele foi de maneira Manual E não automática Pelo simples motivo Porque a NAC Que é a Agência Nacional De Aviação Civil Ela não permite Que para drones Ou vantes No caso Que possuam Acima de 1 kg Eles não Eles não Eles não São permitidos A sobrevoar locais Para poder fazer Um sobrevoar Sobrevoar locais Primeiramente É necessário Ter uma habilitação E além disso Ter permissão Do local Para poder fazer Esse tipo de voo Como esse projeto Basicamente Era só para validação Da utilização De um sistema De vistoria Não foi possível Realizar Esses dois itens Mesmo assim Foi possível Identificar Que a utilização De um vante Seria De fundamental importância Para um sistema De vistoria De SPDA Aqui tem algumas Referências Do artigo E eu gostaria De agradecer A participação Nesse evento Para qualquer dúvida Tem um contato Aí embaixo Qualquer dúvida Pode entrar em contato Para saber sobre o projeto Ou se não Sobre esse artigo Agradeço A atenção de todos Tchau 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 Tchau